e fala meus amigos e minhas amigas aí do meu canal e do youtube pessoal nesse vídeo vou estar mostrando para vocês como cortar banana como carregar valeu passo a passo mas antes pessoal vai lá no meu canal dê aquela visita dê aquele apoio deixa o like deixa o seu comentário e e dessa forcinha para na roça valeu então vou estar mostrando para vocês agora o manejo de cortar banana valeu venha para o vídeo pessoal eu vou estar mostrando para vocês aqui como cortar banana gigante de uma maneira fácil e rápido valeu é só você estar analisando que esse cacho de banana olha as pressões do cacho de banana ele está com a fita muitas vezes tem gente tem medo de botar fita mas a fita aguenta aí ó o cacho de banana aproximadamente quase 40 kg eu vou eu vou estar tirando ele agora pessoal eu vou estar desatando aqui pessoal aqui é pode chegar mais perto um pouquinho aí pronto desater essa corda aqui agora vou sangrar o cacho de banana colocando ó coloco o botão aqui em cima para dar uma uma folhozinho ele vai descer Olha só Aqui é banana ensacada Coisa linda Coisa de luxo Banana boa Vamos botar ali no paele Pronto Vamos cortar outro aqui Esse daqui pessoal Já está com uma Está com uma fita Não com uma escora Aí tem que cortar a corda Que está Aventado o pacho Pessoal que eu marrei ele lá em cima Com cordão Aí tem que cortar O cordão Não Não Tchau Esse daqui é grande pessoal, olha o tamanho desse casco de banana, enorme, só para quem tem a, como que é, a rio profissional, a mãe do profissional, vamos pessoal cortar outro aqui, o colega está filmando aí? Sangrou lá em cima, aí quando ele fim descer, aí você faz essa coisa aqui ó, faz essa coisa aqui que eu estou dando, é tchau e obrigado. Eita filhão, dois! Valeu galera, esse foi um vídeo que eu estava devendo para vocês, cortando banana e carregando, valeu? Esse é o manejo de nós aqui no campo aqui, que luta, que trabalha, para esse produto chegar até vocês na sua mesa aí, valeu? Tchau e obrigado, até o próximo vídeo, deixa o like e se inscreva lá no canal na Lúcio na Roça, valeu, tchau tchau!